Quando a gente fala em números, é uma coisa fria, distante. Mas quando você vai, como eu vou, dentro da casa das pessoas e vê todos os dias o que as pessoas, de forma silenciosa, estão sofrendo com a fome, é algo desumano. Eu até me emociono. Porque meu pai passou muita necessidade quando perdeu o meu avô. E ele tinha cinco anos de idade. Depois, meu pai venceu na vida. Enfim, eu já não nasci nessa circunstância. Portanto, eu tenho visto cenas que cortam o coração. Eu tenho visto pessoas abrirem sacola de lixo para catar resto de comida. Como enfrentar isso? Primeiro, imediatamente fazer um SOS fome no Amazonas. E enfrentar essas desigualdades. Fazendo um cadastro, porque tem muita gente que não ganha o Auxílio Brasil e que não tem um caroço de feijão para comer. E que é invisível. Invisível para o município, invisível para o governo do Estado, invisível para o governo federal. E essas pessoas existem. Portanto, fazer um cadastramento que possa trazer essas pessoas para visibilidade. Segundo, R$ 500 de bolsa do Estado. Não R$ 150,00, porque uma botija de gás hoje custa quase R$ 150,00. Se você compra uma botija de gás, um quilo de arroz, um quilo de feijão, foi embora os R$ 150,00. E somados os R$ 500,00 aos R$ 600,00 que o governo federal dá, nós estamos falando de R$ 1.100,00. Isso faz a diferença para as pessoas poderem sair do fundo do poço. Ao mesmo tempo, esse dinheiro, na microeconomia, ele não sai sequer do bairro. Porque as pessoas consomem aonde elas vivem. Seja nos bairros, seja nos municípios. E esse dinheiro vai para o pequeno comércio, vai para o feirante, vai para o produtor, vai para o pescador. Vai para as pessoas que precisam vender os seus produtos para poder fazer a economia girar na microeconomia. Portanto, nós investiremos R$ 3 bilhões por ano em transferência de renda para combater a fome. Ao mesmo tempo, os filhos dessas pessoas vão para escolas de tempo integral. Eu fiz o Jovem Cidadão, que acabaram com um projeto que atendeu 180 mil jovens há 15 anos atrás. Eu quero, portanto, com o novo cidadão, buscar esses jovens e fazer uma disputa entre o bem e o mal. Dá a esses jovens o direito de dizer não às drogas, dizer não ao crime e dizer sim à cidadania. E, ao mesmo tempo, os pais, que muitas vezes não têm sequer uma profissão, nós daríamos, através do setão, uma profissão. Não importa se essa profissão vai ser de um bom pedreiro ou de uma boa manicure ou bom chefe de cozinha ou uma boa cabeleireira. Mas dar uma profissão e, através da FEAM, financiar para que essas pessoas possam começar a sair do fundo do poço. Obrigado. Obrigado.